Baby, cara de bebê, tá gostosinho, você tá gostoso, esse lado macetinho Cara de bebê, tá gostosinho, você tá gostoso Gostoso no macetinho, gostoso no macetinho, gostoso no macetinho Com raiva, é gostoso no macetinho, gostoso no macetinho Desenho bateria, parei tal GCC, tamo junto hein Gostoso no macetinho, gostoso no macetinho Parei tal cavalo branco É gostoso no macetinho, gostoso no macetinho Gostoso no macetinho Olha o sonho, olha o bolho, olha o bolho